Fim de semana marcado por acidentes em algumas cidades da nossa área de cobertura. Em Goiânia, um motorista de 62 anos, que segundo a polícia apresentava sintomas de embriaguez, ele atropelou sete pessoas. Uma das vítimas, Idelvane Vieira, de 58 anos, morreu. O acidente foi registrado em frente ao local onde aconteciam os shows em comemoração aniversário da cidade. O Roberto Tomás está chegando com detalhes dessa ocorrência. Lá de Goiânia, a gente começa repercutindo esse acidente terrível, né Tomás? Bom dia pra você. Bom dia, Nico. Bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral dessa segunda-feira. Realmente, Nico, uma tragédia que aconteceu na cidade de Goiânia durante os festejos de 147 anos da cidade. Infelizmente, deixando todos abalados. Segundo a noite do último sábado, a polícia militar prendeu em flagrante o condutor com sintomas de embriaguez por atropelar diversas pessoas na rua Doutor Antônio Rosa Lima durante essa comemoração de aniversário da cidade de Goiânia. A caminhonete ficou atravessada na via com a frente destruída. O motorista perdeu o controle da direção, atropelou sete pessoas. A perna de uma delas foi esmagada contra a parede. Ivanilde Vieira, de 58 anos, morreu na mesa de cirurgia. A mulher era funcionária pública da Prefeitura de Peçanha e participava da comemoração. Ela foi socorrida desacordada ao Hospital Regional Imaculada Conceição pela equipe de enfermagem do evento. Outras seis pessoas, seis vítimas, também foram atingidas pelo veículo e socorridas ao Hospital Municipal com lesões de menor gravidade. Um idoso de 62 anos que estava apresentando óleos avermelhados, o famoso sintoma de embriaguez, né? E ter ingerido bebida alcoólica, óleos avermelhados, confusão mental. Segundo informações do boletim de ocorrências, ele assumiu ter bebido duas cervejas. E, em um dado momento, ele recebeu a voz de prisão em flagrante delito por conduzir a caminhonete embriagado, gerando ainda diversas vítimas, inclusive uma vítima fatal. Esse condutor teve a carteira de habitação nacional recolhida. O veículo foi removido para um guicho credenciado na região. E também esse autor foi preso e conduzido à delegacia por essa tragédia na noite de sábado, lá na região de Goiães. A região central de Goiães, onde esse motorista, segundo informações, perdeu o controle da caminhonete, fazendo uma tragédia, causando uma tragédia, que é a morte dessa mulher de 58 anos, que foi esmagada, teve a perna esmagada e foi prensada à parede lá na cidade de Goiães. Com a tragédia, então, portanto, os nossos sentimentos, a família da Ivanilde, que, infelizmente, tem essa dolorosa missão de enterrar um ente tão querido e tão querida na cidade de Peçanha. É, obrigado, Tomás, pela sua informação. A gente não vai mostrar o vídeo aqui, né, Jarão? Daqui a pouquinho o Tomás volta, mas a gente acompanhando esse vídeo, o trama, né, das pessoas ali tentando socorrer, salvar, de alguma forma, né, sangue escorrendo, né, uma pancada muito forte, né? É um vídeo, assim, terrível de se ver. E aquele que aparece ali, meio que sentado ali no solo, é o condutor do veículo, né, Jarão? É, a gente não tá aqui... É, tá de camisa branca, né, a gente não tá aqui pra escolher a imagem de ninguém, né? É, quem vai processar e julgar vai ser a justiça. E a gente lamenta profundamente, né, que numa festa, num crivo de comemoração, é ele deitado aí, ó. A polícia fala com sinais visíveis de embriaguez. É. E a vítima, né, debaixo do carro ali, ó. Assim, é uma cena... É pavoroso assistir esse vídeo. Eu fico me colocando no lugar das pessoas que estavam lá, dali, os amigos, os colegas de trabalho, é, as pessoas que são da família. Eu fico pensando como é que foi a dor e o sofrimento dessas pessoas, né? Onde é que você vai? Vou me arrumar que eu vou na comemoração do aniversário da nossa querida cidade de Goiães. É, mas a pessoa não volta pra casa viva, né? A pessoa tem a vida tomada por um ato praticamente que insano. Porque no século XXI, a gente ficar aqui explicando que bebida e volante não combina, quem afirma que ele está sobre o efeito de embriaguez é a polícia. Nós estamos falando de acordo com o que está no boletim de ocorrência, né? E aí exames, né, de sangue, exames periciais vão constatar lá realmente esse nível de embriaguez, inclusive, né? Porque tem um nível, um percentual permitido em lei. Que na verdade eu diria nem existir esse percentual, né? É, qualquer nível de ingestão de álcool vai interferir na pessoa, de acordo com o psiquê de cada um, né? É, a lei colocou lá um quanto porque é uma regra geral, não. Nesse nível aqui o ser humano suporta, consegue segurar a onda. É, mas há pessoas que é bem menos que isso, né? Então, assim, não deveria nem ser permitido. É, a gente vê nas casas de show que é tanto de carro lá estacionado. Subentende-se que alguém foi no show, pelo menos um integrante do carro, não ingere bebida alcoólica, né? Porque se termina o show, quatro da manhã, todo mundo pega o carro embriagado, imagina por que tem tantos acidentes, né? É, imagina.